Séries de TV, publicidade, filmes e videogames, produtos audiovisuais consumidos pelo público mundial e que sofreram mudanças com a chegada da internet. Nesta sexta-feira, 16 de maio, no auditório da CPM, a palestra do professor José Maria Álvares, da Universidade Rei Juan Carlos, em Madri, buscou explicar melhor os bastidores da produção audiovisual em massa com a chegada da internet e as mudanças no sistema de custos e distribuição. Como crees que as empresas reagen, a reacción das empresas, a preferência de muitas pessoas de ver as séries, películas na internet e não na televisão, as empresas de TV? As empresas o que querem é amortizar as suas produções audiovisuais, por tanto, não les importa muito em que pantalla verlo. O importante é que é onde estão, tentando fazer um modelo de negocio para que, incluso, algo visto em diferentes dispositivos seja rentável para eles. Eu perguntei a segunda pergunta para ele, em relação a como é que as empresas estão reagindo, as empresas de TV, a preferência grande de pessoas de verem as séries na internet, em computadores e não na TV. Ele falou que isso não faz diferença, as empresas vão tentar conseguir uma rentabilidade independente de onde as pessoas vão ver essas séries, se vão ver no computador, se vão ver no YouTube, isso não vai fazer tanta diferença. Na conversa, também foram abordados assuntos como o fatoramento de cada segmento audiovisual no mundo, a liberdade de expressão, o orçamento ainda como sinônimo de sucesso para as produções e a frase todos podemos ser jornalistas. O que crees da frase que todos nós podemos ser periodistas? O que crees disso? Não, não estou de acordo. Para ser periodista, tem que estar formado e a gente que não está formada não pode ser periodista. Outra coisa é que um cidadão esteja perto de uma notícia e possa dar sua versão ou possa, inclusive, com algum dispositivo eletrônico difícil uso de fazê-lo. Mas eu acredito no mundo profissional, não acredito no mundo materno. Eu perguntei para ele sobre a questão que agora muitos falam que todos nós podemos ser jornalistas, e se ele concorda com isso, com essa frase. Ele falou que não, para você ser jornalista você tem que ter uma formação e mesmo com o advento de tantas tecnologias, isso não é possível, porque isso vai fora do mundo profissional do jornalismo. Só quem está dentro desse mundo profissional que realmente é jornalista. Você acha que a legada da internet permite uma melhor, maior, mais grande liberdade de expressão? Em países onde havia pouca competência ou até pouca liberdade de informação, o internet ajudou a que haja mais. Em países onde já havia liberdade de informação, porque havia muitos operadores no mercado, pode ainda redundar mais, mas o internet tem uma consequência, que também pode servir como um efeito intoxicador nas notícias. Eu perguntei sobre se o advento da internet aumenta a liberdade de expressão, e ele falou que pode ser aumentar, mas pode ser um problema em relação à qualidade da notícia, realmente se a notícia procede. E você acha que a televisão se mantém forte, além do crescimento da internet? A televisão de massas, a televisão de publicidade, a televisão generalista, goza de boa saúde, e há muita demanda. De fato, inclusive no mundo se aumentou o tempo que está a gente frente ao televisor. Sempre há um espectador que está interessado em uma notícia importante, ou em uma série, ou em um programa de entretenimento que seja massivo. Por tanto, larga vida para a televisão de massas. Com o advento de tanta internet tão forte, será que a televisão vai diminuir o impacto da televisão? Ele respondeu que não, que a televisão vai continuar forte, porque é um veículo de massa, e vai ter sempre uma demanda em relação a esse veículo. Então, na opinião dele, a televisão não vai deixar de ser forte, vai continuar sendo forte como talvez o principal meio de comunicação mundial. O evento foi organizado pela professora da ECO, Marie Santini, da habilitação, publicidade e propaganda. Bom, eu fiz uma parte do meu doutorado em Madri, conheci o José Maria, e a gente fez pesquisa juntos, e até o livro que ele trouxe tem uma participação minha. E ele me contactou porque estava vindo para o Brasil para um evento de Media Management, que foi na UERJ, e ele queria conhecer a universidade, queria conversar com os alunos, e eu achei que a palestra dele tinha uma pertinência muito grande para o que a gente vem tentando discutir aqui na ECO, que é esse paradigma analógico-digital, as indústrias culturais, a publicidade, a produção de conteúdo, que perpassa todos os cursos, todas as habilitações, e poderia ser uma experiência rica aumentar também essa proximidade com o que está se discutindo na Europa.